E aí pessoal que é inscrito no meu canal, tudo bem com vocês? Você que tá chegando agora no canal não me conhece, prazer, meu nome é Eric, eu sou o dono desse canal Se inscreve aí no canal, curte, compartilhe os vídeos antigos Hoje a gente vai tá aí com um vídeo diferente Diferente, né? Você quer a tag imitando youtubers? Hoje eu vou tá imitando um muçulmano, espero que vocês gostem aí E essa é uma homenagem minha pra ele, pra toda a gangue muçulmano Lembrando, claro, um salve aí pro Xande Que apoia pra caramba aí, essa minha performance E Xande, quem não é inscrito no canal do Xande vai tá aí do lado aí nos parceiros, tá? Que é o canal Língua Presa, se inscreve lá, não dá moral pro cara E é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem Curtem, compartilhem, vamos fazer esse vídeo chegar até o muçulmano, hein, mano? Valeu, força, tamo junto É o imitando youtubers Homenagem ao Solmano Tio Lúcio Produções Vem pra gangue Metralha, muda de rima Tua mente é matéria prima Pra rimar tu se inscreve, então abre a boca e atira Mostra pra soma e sua tia Se mosca até pra firma Esse som hipnotiza Todas vão virar latifa Latifa A rima é rápida e esguia Cê moscou, ela dizia Confunde só audição e sua mente atrofia E se entende de vida, cê criou geral copia Pra poder tirar uma onda e ter moral com as latifa Latifa Não sou humano, não sou mito Malandro, não acredito Fui ver lá no seu canal, já tá com dois milhões de inscritos Só rimar sensacional, curto Acho muito hilário, se não viu, então vai ver O rimando, um comentário Se tem outro lado do mundo, quer só convidar o zika Vale a pena conferir O muçom, mano, um convida Pra finalizar aqui Vou continuar rimando Um salve, mano, chão de toda ganho Vem pra gangue Eu termino por aqui Essa pequena homenagem É eu imitando youtubers Não sou humano, essa é tua parte Vem pra gangue 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho